Os linharenses foram pegos de surpresa. Há muito tempo que os termômetros não marcavam abaixo de 20 graus, ainda mais em pleno outono. E por conta do frio, Dona Maria Helena veio garantir roupas quentinhas para os netos. Aprendeu esse frio congelante? Sim. Estou olhando aqui uma blusinha para a netinha. O céu azul e o sol forte não conseguem amenizar as baixas temperaturas. Nas ruas, o que se vê são pessoas tentando se proteger do frio. E olha que o inverno só começa oficialmente às 19 horas e 34 minutos do dia 20 de junho. E como o friozinho chegou mais cedo e está mais rigoroso, os linharenses estão tendo que reforçar os armários com roupas de frio. E quem está comemorando esse friozinho todo são os comerciantes. Em algumas lojas, as vendas aumentaram cerca de 80%. Desde a semana passada, fez um friozinho, os clientes estão de vento em polpa. Tudo venda de inverno. Tanto que a gente já está na fase de não ter para atender todo mundo. Já está faltando mercadoria. Se continuar desse jeito, com certeza, eu vou reforçar sim. Pelo menos no básico, onde a procura é maior, vou reforçar. Nesta loja, os estoques já foram reforçados. E uma curiosidade, segundo a gerente, peças masculinas estão saindo mais do que as femininas este ano. Tem ano que a masculina sai mais e a feminina sai mais. E este ano a masculina saiu primeiro. Acho que os homens estão sentindo mais frio do que as mulheres. Quando chega o frio, embora que não chegue o inverno, chega também a possibilidade de venda. Porque existe os estoques, as pessoas já prepararam para essa data, para esse momento. E o comércio está preparado. É um comércio que está a nível da capital e de outras grandes cidades. Lara é uma das consumidoras que colabora com a boa fase do comércio de Linhares. Eu estou reforçando meu guarda-roupa, mas eu quero mais. Quero mais frio. Gosto do frio. É, Lara. Pelo que tudo indica, o seu desejo pode ser atendido, segundo os serviços de meteorologia do Incapé, o frio vai durar mais alguns dias. E o seu desejo pode ser atendido, e o seu desejo pode ser atendido,